Boa noite a todos e todas. Sejam muito bem-vindos e bem-vindas ao sexto encontro do primeiro Seminário de Educação Patrimonial do Geoparque Aspirante Caminhos dos Quênios do Sul. Neste encontro, a apresentação será o Patrimônio Artístico do Extremo Sul Catarinense, Poéticas, Movimentação e Contemporaneidade. Eu sou o professor Fabiano Souza, coordenador do Grupo de Trabalho da Educação do Geoparque e estarei mediando a fala deste dia de evento. Gostaria de lembrar aos participantes que não teremos lista de presença, então, para você confirmar sua presença, deverá apenas comentar ao chat ao vivo o seu nome e a sua cidade. Nessa noite, teremos como apresentador Mikael Mizieski. Mikael é professor licenciado em Artes Visuais, especialista em Teoria e História da Arte pela Unesc, mestre em Patrimônio Cultural e Sociedade pela Univille e coordenador do Grupo de Trabalho da Cultura do Geoparque Câneos do Sul, aspirante ao Geoparque Mundial da Unesco. É professor da Prefeitura Municipal de Morro Grande e, em 2018, foi um dos dez vencedores do Prêmio Educador Nota 10 e recebeu o título de Cavaleiro da Ordem Nacional do Mérito Educativo, concedido pelo Ministério da Educação da República Federativa do Brasil. Mikael, a sala é tua, meu amigo. Muito obrigado, meu caro Fabiano. Boa noite a todos e a todas. Antes de qualquer coisa, gostaria de agradecer toda a organização deste seminário, aos meus colegas da equipe técnica do Geoparque, mas todas as pessoas diretamente envolvidas, a destacar também aos professores do Comitê Educativo Científico e todos os parceiros para que a realização deste fosse possível. Hoje estarei explanando um pouquinho, então, sobre o patrimônio artístico do extremo sul catarinense. Muito obrigado, Pri, por ter colocado aí. Eu vou estar, então, explanando e falando um pouquinho sobre fragmentos de pesquisas, principalmente envolvendo a minha dissertação de mestrado, que defendi recentemente, e pensei esse momento de fala em dois viés, principalmente. A primeira parte vai ser uma espécie de introdução sobre a diversidade das pesquisas, dos conceitos e dos contextos da produção artística do extremo sul catarinense. Então, vou trazer alguns artistas e suas pesquisas para a gente conhecer um pouquinho dessa diversidade. E, num segundo momento, eu vou dedicar a minha fala inteiramente à biografia, à história, à trajetória e à obra do artista Sálvio Daré de Jacinto Machado. Bom, a minha pesquisa de dissertação, para quem tiver curiosidade de conhecê-la, ela se chama Arte Contemporânea do Extremo Sul Catarinense, Poéticas, Movimentação e Desafios Patrimoniais. Ela foi feita na Universidade da região de Joinville, a Univille, dentro do Programa de Pós-Graduação em Patrimônio Cultural e Sociedade. Foi orientada pela professora doutora Nádia de Carvalho Lamas e coorientada pelo professor doutor Fernando César Sossai. Defendi ela em fevereiro deste ano, então está bem recente. E, na ocasião, entre 2019 e 2021, analisei e pesquisei sobre 23 artistas do extremo sul de Santa Catarina. E, para coletar as informações que, infelizmente, não estão nos livros, foi necessário ouvir 21 entrevistados, ir a campo, coletar todas as informações para montar o quebra-cabeças dentro da dissertação. Ela pode ser encontrada na íntegra, o seu PDF já está publicado dentro do site da própria universidade, mas, quem tiver interesse, no final eu vou deixar o meu e-mail e eu posso estar encaminhando para quem tiver interesse de ler na íntegra. E é a partir de recortes desta pesquisa que eu vou apresentar alguns pontos que a gente acabou estudando e pesquisando dentro desta dissertação. Bom, para começo de conversa, quando a gente fala extremo sul catarinense, a gente está falando de uma região considerável. A gente está aqui com um mapinha para localizar, para quem não é da região, conhecer um pouquinho. Na dissertação eu falei muito da região de Criciúma e depois, mais à frente, eu vou explicar porquê, mas a gente tem inúmeras outras cidades. Então, os quatro municípios catarinenses que compõem o Geoparque estão dentro do extremo sul catarinense. E esta região é muito, muito potente, falando de arte especificamente. Para alguns contextos iniciais, para começo de conversa, eu gostaria de salientar, então, alguns aspectos que influenciam a história desta região, mas acaba diretamente influenciando, posteriormente, a produção artística criada aqui na região. Então, nós estamos falando de uma região que tem influência muito forte da imigração europeia. Então, a gente poderia destacar os italianos, a gente poderia destacar os açorianos na parte litorânea, poderíamos destacar os alemães. Então, nós temos a influência desses europeus, dessa imigração na região, principalmente nas narrativas envoltas do descobrimento, daquela terra ser cultivada, ser utilizada para o crescimento, para o desenvolvimento econômico, aquelas terras que vão ser, principalmente, criadas para surgir povos, para surgir pequenos lugares, como a gente tem na história oficial, que atualmente a gente até acaba desconstruindo um pouco disso com as pesquisas voltadas para a descolonização. Então, as narrativas em torno da imigração europeia são muito fortes até hoje. Então, a gente pode destacar Morro Grande, Jacinto Machado, Timbé do Sul, com a questão da cultura italiana, que é muito presente até hoje em praticamente inúmeros aspectos que constituem esses locais. Mas também na região do extremo sul, a gente está falando da indústria carbonífera. Nós temos a extração do carvão vegetal, mineral, desculpa, que vai ser muito específico nessa região de Criciúma, Lauro Miller, Uruçanga, mas que, de certa maneira, acaba influenciando toda a região do extremo sul como um todo pela questão do crescimento e do desenvolvimento econômico desses lugares. A influência da ferrovia Tereza Cristina, a migração de trabalhadores de vários lugares do nosso país e também do exterior, isso vai ditar, de certa maneira, inúmeras pesquisas em torno da arte também. Nós podemos destacar a indústria cerâmica como um dos principais segmentos onde eles trouxeram para a região inúmeros artistas visuais, principalmente do Rio Grande do Sul, para trabalhar no segmento criativo. Então, um dos primeiros contatos com a arte que a região vai ter, vai ter essa influência da indústria cerâmica. Nós também podemos destacar a FUCRI, que é a atual UNESC, que detém, desde a década de 70, o único curso presencial de arte. Então, muitos artistas, muitos professores de artes da região do extremo sul-catarinense, em sua grande maioria, são formados ou tiveram influência deste curso dentro da universidade. E as fundações culturais, principalmente envolvendo o âmbito mais municipal desta região. Nesse momento, então, eu começo a trazer a diversidade das pesquisas artísticas, principalmente localizadas dentro deste contexto. Nós vamos ter, então, para começo de conversa, a temática dos povos originários sendo debatidas dentro de uma pesquisa super contemporânea. A título de exemplo, então, começamos com a Angélica Neumayer, Angélica Neumayer gaúcha, de Santa Maria, mas que vem ao extremo sul para lecionar no curso de artes visuais da UNESC, e está em Criciúma há muitos anos, e ajudou a formar inúmeros artistas e professores na região. A Angélica tem uma pesquisa muito interessante em papel artesanal sobre os grafismos do Choclém, ou os Laclanot, como eles se autodenominam, e essas pesquisas, ela tenta trazer na contemporaneidade principalmente a desconstrução dos discursos oficiais em torno da história desses povos. Então, ela traz à tona principalmente o extermínio desses povos, mas a questão também do silenciamento, ela traz a questão também do grafismo, que é muito presente, e ela tenta, através da sua produção, migrar para esse olhar mais contemporâneo a partir desse viés e desses problemas históricos. Sobre as etnias colonizadoras, a gente não pode deixar de falar da Jussara Guimarães. A Jussara Guimarães Gaúcha, de Porto Alegre, mas que na década de 70 migrou para a região do extremo sul-catarinense, a que ficou até sua morte em 2011, na cerâmica, dedicou muitas pesquisas em torno das etnias que colonizaram a região de Criciúma, principalmente. Então, a gente está destacando aqui nas imagens os painéis cerâmicos que ela produziu e instalou na parte do subsol do Memorial de Inugorini, no centro de Criciúma, onde nós destacamos os poloneses, os alemães, os italianos, os portugueses, e quanto essas narrativas são muito presentes e fortes nesta região. Da cultura soriana e portuguesa, a gente poderia destacar dois artistas, o primeiro Alexandre Rocha, de Araranguá, historiador de formação, mas que se dedica há muitos anos à pintura. Alexandre Rocha, ele busca, na questão pictórica, desconstruir alguns aspectos da história da região de Araranguá, do Vale do Araranguá como um todo. Ele também trabalha a questão dos povos originários, mas ele também deixa explícito na sua produção o cotidiano das pessoas do seu lugar. Então, Morro dos Conventos, Ilhas, Barranca, a parte litorânea de Araranguá, principalmente, ele vai retratar muito, principalmente os pescadores. Essa influência portuguesa na cultura da pesca, na cultura do litoral de Santa Catarina, principalmente com essas características cubistas, mais geométricas, como vocês podem perceber. Na direita, nós temos o Ed Balode. Ed Balode, que é um ser folclórico na região do extremo sul-catarinense, super famoso. O Ed Balode, atualmente, ele tem 78 anos de idade, foi professor da universidade, é um artista múltiplo, com uma grande experiência. Ele foi presidente da Fundação Cultural de Criciúma durante muitos anos. E o Ed é um artista coletor. Ele é um artista que ele se permite ouvir e registrar a cultura, o patrimônio imaterial dos povos do extremo sul-catarinense, e ele se apropria disso nas suas produções. Então, a gente está vendo aqui fragmentos, pedaços de canoas desses pescadores do Vale do Araranguá, que ele se apropria para representar lendas e histórias contadas pelos próprios pescadores. Então, a gente tem aqui um exemplo de um artista que se detém desse patrimônio para produzir a sua produção contemporânea. Ed Balode é natural de Orleans, mas mora há muitos anos em Criciúma, em sua casa, que é incrível, com muitas produções artísticas que ele desenvolveu ao longo de sua trajetória. Na cultura italiana, a gente tem muita pesquisa sobre isso, mas eu trouxe aqui para destacar um patrimônio edificado, que é o Monumento ao Centenário da Imigração Italiana, localizado no município de Uruçanga. Esse Monumento ao Centenário está à frente da prefeitura desta cidade e foi construído no final da década de 70 pelo artista Gilberto Pegoraro. O Pegoraro é natural de Porto Alegre, mas migrou para a região do extremo sul no final da década de 70, ou seja, ele fez essa produção muito próximo da vinda dele para cá e ele fica aqui durante muitos anos até a sua morte em 2007. O Gilberto Pegoraro, transitando entre Porto Alegre e o extremo sul, cria esse monumento em homenagem aos primeiros imigrantes italianos chegando à região de Uruçanga, que consequentemente vai influenciar a colonização dos municípios do entorno também. Então nós temos uma produção escultórica envolvendo principalmente um casal de imigrantes chegando pela primeira vez nesse território. Para a questão religiosa, mas também patrimonial, patrimônio edificado, patrimônio cultural como um todo, a gente tem a pesquisa incrível da artista Neuza Milanês, de Morro Grande. A Neuza tem uma trajetória muito interessante, nos conhecemos recentemente. A Neuza, ela tem inúmeras produções falando sobre o seu lugar, de onde ela vem. então nós estamos vendo aqui imagens da igrejinha da capela do local onde ela nasceu, que é o Rio do Meio, uma localidade dentro de Morro Grande, uma igrejinha que por fora você vê ela simples, mas por dentro tem inúmeras pinturas sacras de um artista que a gente está pesquisando, um artista chamado Pedro Sequet, que tudo leva a crer que é dele, e que a Neuza faz inúmeras produções em torno desse lugar que ela está de certa maneira inserida desde muito tempo. A Neuza transitando entre Nova Veneza, Cristiúma, mas sempre dando importância para a sua origem, falando do local de onde ela passou durante todo o seu momento de infância e também as suas ligações poéticas com essa história local. Então nós vamos ter também na questão religiosidade a influência da igreja católica principalmente na imigração dos italianos. Então é natural a gente encontrar a cada comunidade dentro dos quatro municípios aqui de Santa Catarina que fazem parte do Geoparque inúmeras igrejinhas em tudo quanto é bairro. Então as igrejas são essas representações que a gente pode destacar da força da religião. trago a imagem da cruz da Jussara Guimarães principalmente para a gente entender que ela é essa produção específica é uma das únicas produções artísticas tombadas enquanto patrimônio histórico na região do Extremo Sul. E é uma produção sacra que está localizada dentro do altar da Igreja São Paulo Apóstolo em Cristiúma uma escultura gigantesca de oito metros com muitos materiais tendo sua base na cerâmica que a Jussara era especialista mas que é um exemplo da representatividade católica que é muito forte nesta região. Na questão do tropeirismo trago um artista super famoso no sul de Santa Catarina um artista de tubarão mas que fala sobre a nossa região dentro da sua série de pinturas o Willi Zumblick um dos grandes nomes um dos maiores do nosso estado dedicou inúmeras pesquisas para falar sobre essas fases da nossa história envolvendo o tropeirismo esses trabalhadores o seu cotidiano essa troca de materiais essa migração de um lugar para outro que é muito presente em inúmeras telas que ele representou ao longo de sua história. Na questão do patrimônio cultural muito me orgulho a trazer esta pessoa como exemplo a Gabriele Salvalay é uma artista jovem em formação é minha ex-aluna também de Morro Grande que está se dedicando nos últimos meses a criar uma série sobre patrimônios culturais edificados do território geoparque então a gente tem aqui imagens de Timbé do Sul de Praia Grande de Assinto Machado Cambará do Sul Mampituba Morro Grande uma pesquisa em aquarela que ela está desenvolvendo e no futuro próximo a gente tem a ideia de expor isso dentro do território para que as pessoas possam ver essas produções muito interessantes de perto. A questão da extração do carvão mineral é muito forte na contemporaneidade da região então a gente traz aqui o Janor Vasconcelos de Criciúma que é um artista com uma trajetória incrível o Janor que tenta dentro da sua produção múltipla que vai do desenho à escultura falar um pouquinho sobre o desabamento das minas as dificuldades desses trabalhadores nesse serviço que é tão complexo a falta de direitos mas também os problemas ambientais que a extração também causou para os rios da região a poluição das águas a degradação dos solos então isso é muito presente em vários artistas da região na questão ambiental a gente tem o trabalho da Simone Millach de Criciúma que ela busca na cerâmica fazer decalques e frotagens utilizando plantinhas que lhe tragam memórias afetivas com relação a sua própria história de vida então ela faz essas bolachinhas aí de cerâmica marcando diretamente essas plantinhas o seu registro dentro da cerâmica e ela também compõe séries fantásticas envolvendo memória e identidade a partir dessas questões com a natureza que é muito presente na geodiversidade muito nos orgulha trazer um membro do comitê educativo científico que é o professor Jairo Valdate é professor da área de geografia mas que é um grande artista Jairo Valdate natural de Jacinto Machado que hoje reside em Florianópolis um dos nossos parceiros dentro do Geoparque o Jairo ele possui uma produção muito interessante principalmente envolvendo a natureza a destacar as árvores como a gente percebe nestas imagens gentilmente cedidas por ele nós estamos percebendo sementes sementes que são utilizadas para criar estas imagens de árvores o professor Jairo ele passeia muito para essa questão da origem a semente enquanto origem que constitui essa imensidão que é a natureza e quanto nós somos tão pequenininhos perto dela ele possui um olhar meio voyeur com relação à natureza entendendo o quanto ela é importante para a constituição do planeta mas ao mesmo tempo ele também representa a árvore como uma espécie de casa que nós estamos de certa maneira nos apropriando dela e como estas plantas fazem parte do nosso dia a dia são simbólicas mas que também são extremamente poéticas sensíveis a partir do olhar que o professor Jairo tem em sua produção com relação ao corpo memória e identidade a gente tem a produção da jovem artista Malu Dalponte de Meleiro que busca através da fotografia trabalhar as cicatrizes de pessoas e contar as histórias destas pessoas que são anônimas pessoas que não são grandes representantes da história dos seus lugares mas que nas suas especificidades ela busca apresentar na sua produção sensível e poética a importância adequada para essas histórias e ao mesmo tempo o quanto ela transforma esse registro em uma questão muito pessoal e ao mesmo tempo muito interessante para quem está observando então a produção fotográfica da Malu é sim extremamente sensível poética e muito interessante questões mais contemporâneas voltadas ao feminismo a gente tem muita produção dessa temática destaco aqui duas artistas fantásticas nessas séries Abel Duarte de Criciúma que visa na xilogravura trabalhar principalmente as histórias das mulheres na religião as santas católicas principalmente enquanto ela estuda e se inquieta com as trágicas histórias dessas mulheres ela tenta criar novas representações evidenciando inclusive os objetos de tortura os objetos de violência que essas mulheres sofreram ao longo de suas trajetórias na direita a gente tem a Maíra Silveira de Criciúma que busca a partir da performance questionar os estereótipos do corpo feminino principalmente passeando desde a questão da aparência do visual até as questões do que a sociedade dita impõe em torno do corpo feminino especificamente no cotidiano a gente tem o grande artista Sérgio Honorato um artista múltiplo desenhista pintor um grande artista da área do mosaico o Sérgio ele tem um olhar sensível para as pessoas do cotidiano para as pessoas comuns e ele registra através da sua fotografia cenas e essas cenas se tornam parte dos seus grandiosos mosaicos cerâmicos pedaços de piso azulejos revestimentos que ele usa para montar e compor as suas produções dentro da Unesc existem vários trabalhos do Sérgio bem como na cidade de Uruçanga também na questão de memória e identidade a gente pode destacar os trabalhos do jovem artista Renato Rocha artista em formação também meu ex-aluno aqui de Morro Grande o Renato que dedicou-se os últimos meses a criar uma série sobre personagens históricos dos sete municípios do Geoparque ele vai com um traço muito específico para a questão do desenho de observação principalmente a partir de fotografias usando grafite principalmente e mais uma vez eu trago a Neuza milanesa aqui de Morro Grande com as suas aquarelas principalmente registrando as estufas de fumo as ligações com a agricultura principalmente no local e na região que ela vive e aí nós temos até fragmentos da história pessoal da própria artista da família dela e também com relação aos pais da própria Neuza na questão matérica a gente tem a grande artista Berenice Gorini de Nova Veneza atualmente ela reside em Florianópolis Berenice Gorini é um dos grandes nomes da história da arte do extremo sul catarinense talvez a primeira artista a ganhar renome e destaque nacional ela trabalha muito especificamente com a questão da fibra que vem desse conhecimento desse saber cultural dos povos do território ela se adapta e se alimenta desses saberes culturais nesses traçados para criar suas produções principalmente nessa cultura do balaio dos cestos dos jiquis que são muito fortes nessa região que a gente está abordando mas eu quero dedicar agora o meu resto da fala em torno de um artista Sálvio Daré Sálvio Daré ele é um artista natural de Jacinto Machado ele teve uma carreira meteórica mas que ao mesmo tempo foi curtíssima porque ele faleceu aos 33 anos então ele viveu entre 63 e 96 um pintor o auge dele foi no final da década de 80 e a metade da década de 90 ele transitou entre Porto Alegre Rio de Janeiro e São Paulo durante a sua trajetória e é este da imagem que a gente está vendo nesse momento porque trago Sálvio Daré nesta parte da minha apresentação Sálvio Daré foi muito interessante como eu descobri ele eu enquanto professor de artes nunca tinha ouvido falar deste artista e todos os meus 21 entrevistados na pesquisa também não conheciam mesmo sendo estes artistas da região como um todo nós descobrimos Sálvio Daré principalmente em 2019 quando a gente começou a entrar em contato com inúmeras instituições culturais do Brasil procurando por mais informações sobre artistas do extremo sul-catarinense o Museu de Arte Moderna do Rio de Janeiro retornou na época em 2019 dizendo que o único registro que eles tinham era o nome de Sálvio Daré e foi aí o start o pontapé inicial para que eu fosse atrás de entender um pouquinho quem é esse artista de Jacinto Machado que pouquíssimas pessoas conheciam e ouviram falar a partir disso eu precisei muito da ajuda de muitas pessoas que eu vou precisar citá-las aqui para vocês entenderem de onde vem essas informações que eu vou estar explanando em sequência a professora Camila da Silva Rovares professora de arte de Jacinto Machado foi a primeira pessoa que me apresentou alguns fragmentos e recortes de textos curatoriais sobre o artista a quem eu tenho uma simpatia muito grande até hoje depois eu tive basicamente em torno de 70 visitas a Jacinto Machado para conversar com a família Daré então eu tive contato com aproximadamente 15 integrantes da família mas também com pessoas próximas que conheceram e outros lugares da cidade tive a preciosíssima ajuda da grande artista Cristina Canale artista carioca que mora hoje em Berlim na Alemanha que tem uma trajetória artística fantástica que foi amiga pessoal do Daré e durante muito tempo chegou até vivenciar o âmbito acadêmico no Rio de Janeiro com ele o qual eu tenho contato até hoje e a gente troca muita informação sobre a trajetória artística do Sálvio a ela fica a minha gratidão aqui publicamente o José Orlando Portugal Dante um grande amigo de Daré que foi um cara excepcional para a gente poder entender e levantar os dados do Sálvio principalmente no Eixo Rio e São Paulo o José de São Paulo trazendo todas as informações a curadora Márcia Fortes uma das maiores curadoras do nosso país que nos concedeu nos honrou com muitos materiais do Rio de Janeiro e de São Paulo sobre o Sálvio Daré mas também o Museu de Arte Contemporânea do Paraná a Prefeitura Municipal de São Paulo o Aterier Livre de Porto Alegre dentre outras instituições que nos concederam arquivos preciosos para analisar Sálvio Daré eu tive que entrar em contato ou estudar os textos de grandes nomes da história da arte Paulo Herkenhoff Fernando Coquearali são nada mais nada menos que dois dos maiores curadores da nossa história Lorenzo Mami professor da USP Lígia Canonge é jornalista do jornal O Globo Paulo Azevedo Chaves do Diário de Pernambuco textos de José Manuel do Jornal do Comércio Cleusa Maria do Jornal do Brasil textos curatoriais de Ascânio MMM artista famosíssimo dentro da nossa história Ronaldo Rego Macedo e também textos do João Evangelista de Andrade Filho que durante muito tempo trabalhou no MASC além da primeira curadoria que ele teve do Marco Berkovits Mark Berkovits que foi um dos primeiros textos que a gente teve contato a partir de todas essas coletas inicia o quebra-cabeças a trajetória de Sávio Daré do seu princípio até a sua produção todas essas imagens que eu estou apresentando nesses slides são imagens que eu descobri durante a pesquisa são preciosidades que a gente conseguiu levantar sobre esse grande artista Sávio Daré nasceu em 6 de abril de 1963 em Jacinto Machado ele é sempre lembrado pelas pessoas como uma criança observadora uma criança que estava o tempo inteiro observando o que acontecia ao seu redor acredita-se que os primeiros desenhos que o Sávio fez quando criança foi nos papéis de embrulho de mercadorias principalmente envolvendo a loja do seu pai e esses papéis de embrulho lhe possibilitaram principalmente os primeiros suportes para fazer aquilo que ele gostava muito que era o desenho mas ao mesmo tempo na escola ele teve contato pela primeira vez com a arte mundial com os livros de arte renascentista principalmente com as obras de Michelangelo Rafael Sanzi Leonardo da Vinci Pero della Francesca Giotto os grandes nomes da renascença italiana mas ao mesmo tempo ele deixou registrado em algumas cartas o quanto ele se sentia triste por não conhecer o idioma italiano ele não dominava o italiano e todos os livros que ele teve contato eram italiano mas ele tinha um fascínio muito grande pela produção desses artistas na infância na região do Jacinto houve então uma expectativa muito grande de que Salve se tornasse padre justamente porque ele adorava muito estudar então ele chega a estudar no seminário ele foi catequista durante muitos anos na região de Jacinto e foi nesse período entre adolescência e os primeiros anos dele de vida adulta que durante seus estudos ele percebeu que havia complicações nas vistas nos olhos ele tinha uma condição chamada ceratocone que é uma condição que uma espécie de cone fica sobre a questão das córneas então ele tinha visão turva sensibilidade à luz ele tinha dificuldade para ler e havia um risco muito grande de cegueira que isso foi de certa maneira piorando ao longo das pesquisas que ele fazia dentro do seminário e foi aí que ele teve que se tratar ele teve que parar um pouquinho com a questão do seminário e buscar tratamento oftalmológico na capital do Rio Grande do Sul onde ele consegue de fato estar lá para tentar ver o que era possível ser feito durante esse tratamento estando em Porto Alegre ele abandona de fato o seminário e em Porto Alegre ele adentra o curso de comunicação na PUC na capital e lá ele começa a ter os seus primeiros contatos durante o seu tratamento da visão com oficinas de arte então ele tem oficinas com os primeiros artistas que ele conheceu como a Karen Lambras o Brito Velho o Paulo Porcela aulas no Ateliê Livre da Prefeitura Municipal de Porto Alegre lá em 1981 aproximadamente teve aulas com o Danube Gonçalves e pela primeira vez ele teve os seus contatos com a tinta então paralelo a esse contexto em Porto Alegre em Jacinto Machado ele vinha visitar então a sua família e ele deixou registrado em algumas paredes da casa da família Adaré pinturas que são na verdade releituras de obras icônicas então a gente está falando de releituras do Rafael Sanzio releituras do Portinari releituras do Fragonard releituras do Cezanne que ele durante muito tempo nesse período fazia para estudar mesmo a questão pictórica que ele se interessou muito estando em Porto Alegre lá em Porto Alegre então ele consegue um transplante de córneas e a partir do transplante de córneas ele começa então uma nova percepção de mundo porque a visão dele ficou muito mais clara muito mais nítida e ele conseguiu ver muito melhor as cores então aquilo foi uma espécie de visor de águas na vida de Sávio o primeiro contato com arte abstrata que ele vai ter vai ser em 1982 aproximadamente e ele vai se fascinar pela arte abstrata ele vai adorar desde o seu princípio a questão do abstracionismo ele experimentou em Porto Alegre pinturas e madeira isso ele registrou em cartas e ele conclui a graduação dele em comunicação em 1985 a partir desse período então ele decide migrar para o eixo Rio-São Paulo visando então e definindo que ele queria de fato ser um artista estudar e se dedicar à arte então ele adentra a escola de artes visuais do Parque Lage uma das maiores escolas de arte do nosso país no Rio de Janeiro e é em âmbito acadêmico que ele tem aula ou conhece artistas como Beatriz Milhazes uma das grandes pintoras da nossa história Charles Watson Daniel Senise Luiz Pissarro o Fernando Coquiarali que é o grande curador que a gente citou anteriormente então a partir desse contato com o Parque Lage ele vai entender um pouquinho da arte do nosso país no contexto da década de 80 e o boom da pintura que estava rolando nessa época principalmente por intermédio desses nomes que citei a primeira exposição que o Sálvio participou foi uma exposição coletiva chamada Novíssimos em 1987 e ela aconteceu na galeria do Ibeu em Copacabana no Rio de Janeiro e ela teve a curadoria do Mark Berkovitz que na época ele chegou até a escrever sobre essa coletiva o seguinte nem todos chegarão a fama de alguns de seus predecessores mas todos tentarão todos a meu ver possuem aquela centelha de talento que é essencial todos procuram e encontram um meio de expressão todos jovens de espíritos de espírito independentes como artistas então essa primeira grande exposição que ele participa ele consegue então aguçar de certa maneira a sua percepção para com as séries que ele havia iniciado e estava desenvolvendo nesses primeiros anos no sudeste do nosso país em 1989 ele faz a sua primeira exposição individual que aconteceu na galeria do Centro Empresarial Rio lá no Rio de Janeiro obviamente e essa exposição individual ele apresenta as suas primeiras pinturas abstratas envolvendo algumas temáticas que eu vou trazer posteriormente esse vídeo encontra-se no Youtube então se vocês pesquisarem pelo Salve o Daré no Youtube vocês conseguem ver essa entrevista na íntegra que aconteceu nessa primeira exposição e a partir dessa primeira exposição Salve o Daré começou a despontar no eixo Rio e São Paulo ele começa a ser entendido como um grande nome da arte que estava surgindo um grande artista em desenvolvimento Fernando Coquiarali na época dessa exposição comenta dentre a novíssima geração de pintores Salve o Daré destaca-se pela compreensão das questões fundamentais que a pintura colocou para a arte moderna e contemporânea então a gente está falando de uma época que o Salve o Daré produziu que estava entre o fim da arte moderna e a transição para a arte contemporânea esse período conturbado que a nossa história da arte teve então o Salve o Daré dentre muitos textos é encarado como modernista em outros textos é encarado como contemporâneo então tem esses termos que geralmente aparecem nas análises que a gente fez em 89 ele participa de uma exposição na galeria Tina Zápoli em Porto Alegre em 89 no mesmo ano ele participa da exposição Novos Valores da Arte Latino-Americana no Museu de Arte de Brasília então o título dessa exposição já nos deixa com grande destaque Novos Valores da Arte Latino-Americana então havia já um interesse até na questão da América Latina em torno da produção do Salve Alguns galeristas e grandes nomes da época começaram a comprar as produções de Daré então destacamos aqui Regina Boni José Vitor Beto Arruda Gilberto Chateaubriand Marco Antônio Vilaça destacando aí galeristas colecionadores de grande renome para arte nessa época em 91 ele participa de uma exposição coletiva do Parque Lage de posteriormente no mesmo ano ele faz duas mostras individuais em Recife no Rio de Janeiro sobre as suas produções e paralelamente a isso ele também participa da Bienal de Cuenca no Equador uma das suas primeiras exposições em caráter internacional em 92 ele teve a oportunidade de ser premiado no 7º Salão Brasileiro de Arte na Fundação Mokichi Okada em São Paulo em 92 ele participou da exposição em uma exposição coletiva na Galeria de Arte da Universidade Federal Fluminense em Niterói ele participa do primeiro PM o Gunter do Museu de Arte Contemporânea da USP o MAC USP ele também participa em 94 da coletiva Integração Cone Sul em Cascavel no Paraná depois a mesma exposição migrou para o Museu de Arte de São Paulo o MASP depois migrou para o Museu de Arte de Curitiba para o Rio de Janeiro e também migrou para Madri na Espanha então mais uma experiência internacional que ele teve em 95 ele expôs individualmente no Paço Imperial do Rio de Janeiro e no Espaço Cultural São Paulo em 96 ele participa da Trienal de Osaka no Japão onde uma das suas telas está no acervo da cidade de Osaka e no dia primeiro de agosto de 96 o Sávio Daré faleceu aos 33 anos de idade em São Paulo em plena atividade vítima de meningite e algumas complicações de saúde deixando mais de 600 produções interrompendo a sua carreira meteórica posteriormente da sua morte nós vamos ter algumas exposições em sua homenagem em 98 no Paço Imperial do Rio de Janeiro no Centro Cultural de São Paulo o Dante que era o seu amigo fez essas exposições em homenagem a ele depois algumas produções suas entraram na exposição Espelho Cego no Paço Imperial do Rio de Janeiro e no Museu de Arte Moderna de São Paulo em 2001 e duas produções foram compradas pela coleção Arte na Cidade da Pinacoteca Municipal de São Paulo em 2004 inclusive são tombadas pela Prefeitura Municipal de lá e muito bem conservadas por sinal em Santa Catarina a única vez que ele teve a oportunidade de expor no Estado foi depois da sua morte 10 anos depois da morte dele em 2006 o 9º Salão Nacional Victor Meirelles no Museu de Arte de Santa Catarina em Florianópolis por intermédio do João Evangelista de Andrade Filho eles reservaram uma sala especial em homenagem ao Daré e é a primeira e única exposição que o Daré participa em Santa Catarina póstuma em vida ele nunca conseguiu expor no convite dessa exposição em 2006 eles destacam vigoroso e surpreendente pintor quase desconhecido em sua terra natal Santa Catarina onde se destacou como um dos mais genuínos e inovadores representantes da geração dos anos 80 ou seja é um artista que a gente está falando de uma carreira fantástica meteórica todas as pessoas que a gente ouviu sempre nos disseram que a produção e a trajetória do Daré estava despontando infelizmente foi interrompido pela morte dele em 2019 a primeira vez que eu estive em Jacinto fazendo a sondagem inicial sobre o artista eu vi várias pessoas várias pessoas que transitavam pelas ruas e era muito interessante porque as poucas pessoas que lembravam sobre ele diziam muito essa frase a gente não consegue entender o que ele pinta e a gente está falando de uma produção abstrata de fato para quem é leigo no assunto é um pouco complexo por isso que eu vou tentar explicar de uma maneira mais didática a produção do Salve Daré antes de mostrar as produções dele eu quero falar das referências dele de onde ele partiu para produzir os seus trabalhos as principais referências que ele teve no seu começo no seu início são as referências que eu citei anteriormente envolvendo os artistas renascentistas italianos então a gente tem o Piero della Francesca o Giotto a gente tem imagens sacras do Rafael Sanzio do Michelangelo essa questão da igreja católica era muito forte presente no cotidiano dele principalmente por essa formação no seminário que ele teve no começo as referências modernistas dele giravam em torno do Cezanne que inclusive ele fez releituras do Cezanne que é um artista francês e também ele adorava o Pietre Mondrian Mondrian é um artista holandês que já começa a geometrizar suas produções nesse período da arte moderna que ele se inspirou muito para produzir também além destes a gente tem artistas da pintura americana então nós podemos destacar o Mark Rothko o Rothko eu nunca sei a pronúncia correta desse sobrenome é um artista que eu até anotei que ele nasceu na Letônia mas constitui sua carreira nos Estados Unidos uma pintura bem específica bem abstrata nesse quesito e nós vamos ter a influência do Barrett Neumann que também é um artista americano que agradava os olhos do Daré principalmente nessa expressividade a partir da pintura abstrata e a questão matérica principalmente as referências que ele também teve ao longo de sua trajetória foram os professores e também os amigos que ele fez no Eixo Rio e São Paulo para destacar o Daniel Seniz um grande artista carioca e a própria Beatriz Milhazes que citei anteriormente bom quais materiais e como o Salve o Daré então produzia essas imagens aqui que eu estou mostrando são imagens que a gente tem de um dos seus ateliês que ele teve no Eixo Rio e São Paulo então ele produzia quase que sempre dentro de salas dentro de ateliês a produção dele foi feita no Eixo Rio e São Paulo então a gente consegue perceber aqui que são produções grandes a gente consegue perceber lonas telas mas ao mesmo tempo também madeira que eram geralmente os materiais que ele usava então a gente consegue ver aqui materiais como tinta de casa goma laca ele usava muito material da construção civil para poder produzir as suas pinturas e ele começa então as suas pesquisas a partir da década de 80 87 88 girando nas suas séries abstratas as primeiras produções dele giram em torno dos dípticos e trípticos que é uma influência católica na produção dele aonde nós percebemos os dípticos e trípticos principalmente nas imagens sacras dos renascentistas que é muito fácil de compreender dípticos vem de duas partes as produções que tem dois quadros duas telas duas madeiras que se completam trípticos vem de três partes as produções que são divididas em três madeiras três pinturas que juntas completam uma imagem isso é muito comum a gente perceber dentro de igrejas católicas imagens sacras como era o processo do Daré o Daré recortava nestas primeiras séries imagens de pinturas renascentistas imagens sacras e colava nas suas produções e sobre essas imagens ele fazia a sua pintura principalmente utilizando os materiais cotidianos de um material de construção então ele não usava os materiais tradicionais da arte mas sim materiais de pintura de parede e ele colocava muito verniz muitas manchas utilizando esse tipo de tinta mas a gente percebe algumas questões em torno do trabalho dele principalmente em alguns abstratos dele você consegue ver as marcas de cruz no fundo a gente consegue ver essa questão dos dípticos e trípticos mas também questões que lembram até o sudário de Jesus Cristo algumas imagens que remetem-se diretamente ao sudário lembrando que isso são partes da minha análise pessoal para com o trabalho dele coletando informações que me chegaram partindo de uma interpretação em torno disso a produção dele é muito expressiva muito sobre ele sobre o que ele sentia mas ao mesmo tempo que constituía ele porque o Salvador era um cara religioso e ao mesmo tempo isso fazia quem fazia parte da sua história constituía ele enquanto pessoa enquanto artista então era natural que isso também constitui-se a sua produção então o cerne a base está a religião em muitas pinturas mas ao mesmo tempo tem aí em cima delas a questão expressiva a questão até matérica em dados momentos sobre as pinturas mas também transições muito específicas de cor de forma de chagas de manchas de pasmas que os curadores na época escreveram análises fantásticas dessas séries que ele produziu e são produções grandes 3, 4, 5 metros 2 metros são painéis muito grandes a gente tem aqui imagens a gente consegue ver na imagem da direita sombras aí que remetem-se a cruz a Cristina Canale que é artista do Rio de Janeiro que resinge em Berlim que foi colega do Salve Daré comentou muito na fala dela que a produção do Daré remete muito à questão da iconoclastia da igreja católica do cristianismo principalmente na representação pictórica dele então a gente tem essas manchas que ao mesmo tempo a gente consegue perceber alguns traços que remetem à questão da religiosidade também lembrando que não é só sobre isso a pintura dele tem essas características mas é muito mais expressiva ela é muito mais naquilo que o artista sente e também transmitia a partir do seu contato pictórico dentro das suas séries de pinturas nós vamos ter então a pintura intitulada S6 de 91 que é um esmalte verniz sobre madeira uma pesquisa que ele fazia muito esse verniz escorrendo na tela que era muito característico dele essa pintura que ao mesmo tempo mostra um abstrato muito voltado para as cores de fogo uma vermelhidão muito forte muito similar ao sangue mas que no seu cerne no fundo a gente consegue ver alguns detalhes ali que remetem cruzes que remetem principalmente as produções que ele vinha desenvolvendo nessa série e a gente está falando nessa produção de um díptico são duas partes duas partes que ele emendava na exposição juntas a gente está falando de um painel de dois metros nós temos inúmeras pesquisas que depois ele vai ampliando chega o momento que ele para com essa série da influência católica ele começa a dedicar-se diretamente a uma pintura mais livre mais formas mais cores uma pintura mais densa que era muito forte com o que ele ia acompanhando na época o Paulo Herkenhoff um dos grandes curadores da nossa da nossa história comentou em 91 que a harmonia das áreas o ritmo das paralelas a verticalidade fincada no mundo e indicando o infinito diagonais discretas organizam poeticamente o espaço pictórico frestas entre telas nervuras costuradas espessuras de tinta e verniz conduzem discretamente olhar nos relevos e resvalos da superfície o olhar se transporta nesses espaços de silêncios e atos falhos já mesmo como resvalos da própria linguagem visual abre aspas palavras de Sávio Daré o final feliz de um quadro é a sensação de ter pousado no mundo não me basta resolver as questões espaço-temporais enquanto não tiver esse relaxamento como se meu corpo tivesse se dissolvido no quadro chega um momento que ele começa a pesquisar outras cores além dos próprios tons de vermelhos e os vernizes então a gente tem uma incidência dos amarelos a gente tem uma incidência do branco abentrando a pintura e outras formas sendo pesquisadas por ele principalmente em lona e destas pinturas em lona a gente tem a influência de muitas formas que se repetem mas que ao mesmo tempo assumem esteticamente questões um pouquinho diferentes na questão da pintura mesmo da questão pictórica então a gente tem formas que são muito parecidas como se fossem cálices essa questão meio diagonal das linhas diagonais que aparecem em inúmeros trabalhos repetitivos por ele que é uma questão bem envolvida com a pesquisa que detém lá do seu início com a questão italiana e com a questão da pintura católica e que o Fernando Coquiarale um dos curadores que a gente citou até agora escreveu na época sobre ele o seguinte cada pintura inicia-se tendo como ponto de partida os resultados alcançados no trabalho anterior constituindo-se em partes de uma cadeia de quadros que se remetem a tela seguinte mapeando o processo do trabalho ou seja ele fazia as telas pensando sempre na próxima ele fazia uma mas com a ideia da sequência dessas produções basicamente toda essa pintura engendra-se pela tensão entre forma e fundo ou entre volume e planacidade num jogo de contradições que se constrói e desconstrói sobre camadas sucessivas da pasta pictórica até praticamente anulá-la numa tentativa de equacionar essa oposição num espaço totalmente avesso a qualquer tipo de representação em 94 o ano que eu nasci ele dedicou-se a pinturas preto sobre preto ou branco sobre branco ele praticamente desconstrói as formas e ele chama isso de anunciação as anunciações são produções inspiradas nas anunciações que os pintores italianos fizeram dentro da igreja católica durante muitos anos lá em meados de 1500 que ele busca como ponto de partida para criar essas produções tentando cobrir essas imagens utilizando esse preto esse branco como uma espécie de neutralidade desse vazio que ele promovia na pintura roxo rosa branco vermelhinho misturado com esse preto vão ser cores que vão estar constantemente no trabalho dele e o Lorenzo Mami ou Mami a pronúncia eu nunca sei em 94 fez uma análise grandiosa do trabalho dele que o próprio Daré gostou muito e deixou registrado isso e para esse grande pesquisador da nossa história o trabalho do Daré ele tem a ver com esse apagamento esse engolimento da luz essa impressão da obscuridade da exceção dessas telas que trabalham com essas formas diretamente essas linhas essas questões principalmente orgânicas que o trabalho dele propunha e a partir dessas análises a gente tem na parte final da vida dele produções mais leves beirando aí pinceladas mais tranquilas pinceladas mais calmas pinceladas mais claras e nítidas diferente daquela questão mais de contraste do começo da carreira dele então nós estamos falando aí de um artista super importante na história da arte brasileira e que infelizmente nós quase nunca ouvimos falar dele no extremo sul-catarinense então esse era o objetivo meu principal objetivo dentro dessa fala de mostrar para você espectador que está aí acompanhando a gente a importância desse grande nome e também a importância da nossa produção artística dentro do nosso território eu citei alguns artistas o nosso circuito é muito maior a região tem produções incríveis e você que está nos vendo nesse momento apoie um artista compre o seu trabalho não valorize só os artistas que a gente tem em São Paulo que são clássicos dentro da história da arte mas o artista que é o teu vizinho que talvez você nem saiba que ele possa ser importante mas ele precisa às vezes do teu apoio do teu 15 20 reais numa produção para ele vai ser um material novo que ele vai comprar que ele vai se dedicar a gente apoiando essas pessoas a gente vai ter muito mais Sávios Darés a gente vai ter muito mais Jairos Valdades a gente vai ter muito mais artistas importantes a serem lembrados e estudados a gente está criando conhecimento então fica aqui também o meu apelo para a gente olhar com cuidado e respeitar a arte e a cultura do extremo sul para as minhas considerações finais eu trago uma fala do Dante que é fantástica sobre o Sávio Daré que faz entender e fechar a importância desse artista Sávio era um ode a pintura indo contra todas as tendências da geração dele que passaram a se expressar através de objetos e instalações Sávio era uma janela e para ele o importante era saber se o trabalho dele cumpria esse papel de abrir um lado do espectador convidando-o a entrar na obra e soltar pontos do inconsciente a obra tinha que capturar o olhar e fazê-lo mergulhar no inconsciente de cada um ou mesmo no inconsciente coletivo e uma vez capturado trazer o sentimento atuando no consciente acredito que Sávio é resistência da pintura e traz uma mensagem forte muitas vezes incômodas mas de eterno diálogo com o olhar de quem se aventura a olhar sua tela bom pessoal muito obrigado pela atenção fica aqui os meus contatos meu e-mail pessoal o e-mail da questão da cultura dentro do Geoparque que sou coordenador qualquer informação com mais afinco eu posso estar compartilhando com quem tiver interesse mas eu acho que é mais ou menos por aí a minha fala para fechamento fica aqui o meu apelo vamos valorizar a arte e a cultura do nosso território porque a gente está falando de questões super pertinentes e que vale a pena a gente conhecer um pouquinho mais muito obrigado e boa noite muito bem Micael meus parabéns pela fala está sendo muito elogiado no chat acho que o pessoal curtiu bastante a apresentação e realmente é bem profunda e acho que o teu objetivo de chegar ao final da fala mostrando da valorização que se deve ter com esses trabalhos é fantástico acabou sendo uma aula sobre a cultura do sul do estado de Santa Catarina e o território do Geoparque Caminhos do Sul mas finaliza com esse apelo que não serve só para cá que serve para cada lugarzinho do Brasil ou até do exterior que já que esse nosso material vai ficar disponível para todas as pessoas que quiserem acessar de que na sua comunidade na sua rua mora um artista e ele merece ser valorizado foi muito bacana mesmo eu te agradeço muito Micael acho que sua apresentação nos deixou um tanto extasiados e acabou que não a gente não recebeu perguntas até o momento então eu gostaria de se tiver mais alguma consideração a fazer fica aí eu queria destacar que acabei esquecendo de comentar que nos últimos dias a prefeitura municipal de Jacinto Machado recebeu uma doação de um trabalho do Salve Daré vindo de um empresário de forma anônima ela vai fazer parte do acervo do museu municipal de Jacinto Machado nos próximos dias eu estou com muita curiosidade para tentar fazer o levantamento histórico dessa produção e tentar ajudar a cidade de Jacinto Machado a valorizar um pouquinho mais o trabalho desse grande artista mas também gostaria de destacar e frisar que a importância de todas essas pessoas que citei ao longo da minha fala elas estão muito relacionadas à questão da resistência porque viver de arte na nossa região não é muito fácil nós temos eu ouvi artistas que não conseguem viver da sua produção que precisam ter inúmeras outras profissões além de ser artista e isso é algo que a gente precisa mudar já foi um período que a arte é só superfluo a gente está falando de algo que produz conhecimento a gente está falando de algo que muda a vida das pessoas e a gente precisa de fato valorizar esse conhecimento todo ser humano faz parte de um contexto cultural todos nós temos cultura a gente vive isso todo dia e durante a pandemia a arte ficou cada vez mais evidente o quanto a gente precisa dela todos nós ficamos lá nas nossas Netflix todos nós tentamos ir para o YouTube buscar conteúdo buscando entretenimento buscando coisas para deixar a gente cada vez mais com a sanidade mental em dia e muitas vezes a gente não se dá conta que são artistas são pessoas que trabalham que vivem daquilo para que a gente tenha esses momentos de lazer de prazer mas que também ao mesmo tempo nos tocam e nos compartilham conhecimento então fica aqui basicamente um comentário final da gente ir nesse sentido que você comentou Fabiano de conhecer um pouquinho mais e nos permitirmos entendermos um pouquinho mais sobre a produção que a gente tem e a produção atual que a gente tem então fica aqui o meu convite ao conhecimento de cada habitante do seu respectivo município tirar cinco minutos no Facebook no Instagram no Google para encontrar se na sua cidade não tem alguém que desenha que pinta que fotografa que escreve e procurar entender e compreender um pouquinho mais sobre a pesquisa dessas pessoas é isso acho que temos uma pergunta aí Fabiano sim, temos uma pergunta aqui a primeira só queria mais uma consideraçãozinha pequena se eu puder me intermitter que a arte ela é feita de várias maneiras e que a arte não é apenas a arte plástica visível que a gente tem esse contato mas que música também é arte e a gente tem um monte de artistas do ramo da música no nosso território também e onde quer que seja e esse pessoal também nesse período pandêmico atravessou e atravessa um período bem obscuro onde não se pode ter aglomerações por questões sanitárias mas que essas pessoas são artistas e estão precisando criar outras maneiras de sobreviver então valorize também esse artista não é uma pena a pergunta vem de Silvano Biff e a pergunta é como podemos fazer para mudar essa visão de que uma obra de arte deve ser um desenho perfeito entre aspas muito obrigado professor Silvano Silvano que é um parceiro da minha escola então é um desafio a gente não está falando de uma coisa simples a gente tem uma questões muito polêmicas complexas difíceis de lidar na nossa região que a gente precisa desconstruir na verdade não é nem questão de apenas mudar a gente precisa desconstruir a gente precisa mudar no sentido de pensar diferente algumas questões em torno da arte como que a gente consegue mudar não é fácil é um trabalho de formiguinha que precisa ser iniciado principalmente dentro do espaço escolar precisa iniciar com as nossas crianças para que a gente tenha adultos com pensamento diferente eu sou muito a favor desse segmento investir em possibilidades que a gente consiga formar as pessoas a identificar esse conhecimento que a arte possui mas que ao mesmo tempo possibilite pessoas que nunca tiveram contato com a arte de estar numa exposição de frequentar o museu de pelo menos conhecer um pouquinho do que é as manifestações artísticas e culturais na sua imensidão e potencialidade não é fácil porque a gente precisa também do apoio do poder público a gente precisa do interesse dos nossos governantes a gente precisa do interesse governante que eu falo não é só presidente governador senador deputado mas o prefeito o vereador o presidente da associação de moradores alguém que esteja engajado na sua localidade você pode puxar a frente para tentar pelo menos trazer iniciativas que possam possibilitar experiência eu acho que através da experiência com arte você consegue entender o quanto ela é importante e o quanto ela é essencial para a vida do ser humano não é fácil é um trabalho de prazos muito grandes mas que eu acredito que deva começar principalmente dentro do espaço escolar para começo de conversa muito bem a segunda pergunta é de Ayonara Prez Mikael quais caminhos que você considera viáveis para o fortalecimento da cultura na nossa região muito obrigado Ayonara que é uma grande parceira também bom caminhos viáveis eu acho que caminhos viáveis é uma questão muito ampla a gente tem muitas possibilidades a gente tem muitas questões e muitos projetos que possam ser desenvolvidos dentro do território do espaço que a gente está inserido basta a gente conseguir se engajar e movimentar essas ações eu acho que criando iniciativas que promovam pelo menos experiência seja ela da mais pequena que seja que for você consegue mudar um pouquinho você está conseguindo contribuir que as pessoas entendam de uma maneira diferente ou até participem de uma experiência que talvez mude a vida delas o seu projeto por exemplo em torno do Rio Manuel Alves que é um baita projeto que nos próximos meses a gente vai divulgar dentro do Geoparque que é fantástico é um dos exemplos mas a gente pode destacar projetos sendo desenvolvidos dentro do espaço escolar pelo pessoal da educação o Fabiano sabe bem disso que se dedicam a criar inúmeras iniciativas para tentar apresentar a cultura de uma maneira diferente apresentar a arte por um viés mais desconstrutor eu acho que os caminhos viáveis para o fortalecimento da cultura é a educação é o interesse de quem está envolvido com isso e principalmente buscar iniciativas que possam de certa maneira possibilitar essas experiências para as pessoas como um todo eu acho que a educação é um grande é um grande aliado talvez o mais importante nesse aspecto para iniciar alguns desses caminhos muito bem muito bem concordo concordo plenamente e por último uma questão que é destinada ao Micael o pesquisador pesquisador que no final das contas nunca termina a sua pesquisa está sempre é de Nádia Lamas Micael penso que seria importante solicitar e se alguém souber ouvir a ter alguma informação sobre Salve Daré entrar em contato contigo concorda? primeiro eu preciso fazer um adendo Nádia de Carvalho Lamas foi minha orientadora que orgulho saber que você ouviu a palestra professor antes de qualquer coisa nada disso que eu apresentei até agora sairia sem a ajuda dessa mulher fantástica a Nádia é uma das maiores pesquisadoras da arte do nosso estado ela tem textos maravilhosos uma curadora sensível incrível que eu adoro eu sou muito fã Nádia muito obrigado por esse lembrete de fato qualquer informação sobre Daré me interessa inclusive essas informações que chegaram recentemente da prefeitura de Jacinto que me aguçou ainda mais a querer pesquisar e descobrir mais coisas sobre o artista se alguém que está vendo e ouvindo a fala a palestra hoje souber de mais coisas sobre o artista eu tenho muito interesse de dar continuidade e a fortalecer ainda mais os vínculos a trajetória e todas as questões que a gente produziu ao longo dessa dissertação sobre ele então estou inteiramente à disposição tenho até interesse de no futuro próximo talvez fazer uma pesquisa de doutorado especificamente sobre o Daré e sobre alguns outros artistas que eu tive contato na dissertação obrigado Nádia muito obrigado muito bem te agradeço então novamente Micael por essa apresentação instigante foi bem produtivo eu gostaria de deixar o convite para todos vocês que na próxima terça-feira dia 20 a gente finaliza o nosso primeiro seminário de educação patrimonial com a fala da professora Sibeli Dalina Piva Ferrari intitulada a educação para o patrimônio como ferramenta de mobilização para preservação e promoção do patrimônio cultural nessa última fala se destina nesse caminho que a gente trilhou primeiro entendendo um pouco mais sobre o que é o geoparque passando por todos os patrimônios finalizando com uma fala que vai ampliar os horizontes sobre a educação patrimonial em si então é assim que a gente fecha e vai ser com chave de ouro o nosso primeiro seminário eu convido a todos para esse último dia de evento então na próxima terça-feira às 19h15 agradeço a todos e encerro agora o nosso sexto encontro do primeiro seminário de educação patrimonial boa noite a todos chaves ou ou